a gente vou trazer para vocês hoje um plugin maravilhoso de reverber e delay é o varrala e eu vou deixar na descrição do vídeo para você fazer o download e você me fala depois o que você achou mas eu vou fazer uma demonstração aqui bem simples eu vou fazer uma demonstração aqui bem simples desse reverb eu vou abrir aqui um canal vou colocar aqui o nome reverb eu vou adicionar ele aqui né o varrala vintage verb e vou adicionar também o delay é certo aqui no 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 reverb aqui o varrala reverb você tem os presets né que você pode escolher aqui já tem um concert hall aqui nessa nesse nesse preset de hall você tem várias opções pad de hall ele muda né a cor do 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 plugin fica bem interessante aqui tem o mix que você pode é basicamente o volume com relação à voz né e aqui esse decai é o tamanho do 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 reverb né aqui tem outros parâmetros para você usar que tem equalizador né e tem vários recursos aqui para você testar aqui no delay também é muito parecido vou deixar aqui bem baixo bem pequeno não vou mexer muita coisa vamos só ouvir deixei o rotear aqui com o canal de reverb né vai abrir só essa janela zinha aqui que você pode aumentar volume mexendo pan não vamos ver isso é o foco aqui é o reverb vou baixar aqui o volume vou soltar essa gravação Zinha que eu fiz bem simples só com voz e teclado só para demonstrar esse vídeo para você vamos lá nunca pense que é melhor que ninguém nunca queira ser maior que eu vou deixar na descrição do vídeo para você fazer o download espero que você goste me fala depois o que você achou desse reverb gente um abração e até o próximo vídeo valeu o o o o o